Bom, e o JC veio aqui à Escola de Engenharia da URGS conferir uma experiência bem diferente. Essa galerinha saiu lá de São Luís Gonzaga, quase na fronteira da Argentina, e tem um convite para fazer agora. Confiam a reportagem da Olimpíada de Educação Financeira. Não perde que está tudo contado aqui. O que vocês estão fazendo aí agora? Nós estamos fazendo a correção. E aí, como é que ele foi? Olha, de 12 que a gente fez a correção, ele errou uma até agora. Vamos ver. Eu acho que eu tenho condições de ser o campeão ou, por exemplo, me sair bem aqui na última prova. Eu tenho que cuidar dos desperdícios, das coisas. Os superfluos, essas coisas. Superfluos? É, superfluos. A UBF, como a gente chama, a Olimpíada Brasileira de Educação. Ela tem por objetivo fomentar o interesse e também desenvolver competências e habilidades em relação à educação financeira. E isso é direcionado especialmente para as escolas. Então, para estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino médio. A prova perguntou sobre despesa, lucro, essas coisas, sobre dinheiro, sobre como usar o dinheiro. Eu acho bem importante que a gente estude, assim, para a gente poder ter um futuro. A gente tem que guardar o dinheiro e não gastar com coisas que tu não precisa agora. Tipo, comprar uma mochila sem precisar viajar. A gente precisa guardar para quando a gente precisar de alguma emergência, de comprar, pagar uma conta mais cara, a gente tem. A gente vai pagar as contas, não tem dinheiro e daí atrasa as contas, daí ganha uma multa. A gente tenta economizar de uma conta ou outra, tenta não gastar, mas eles vão relembrando a gente, né? Tem aprendido bastante. Ela vem relembrando cada dia desses gastinhos superfluos que a gente tem, sim. Vão saber economizar, vão guardar. Não vão passar apertos, né? E vão conseguir realizar mais coisas, que é isso também que eles aprendem, né? Guardar para realizar sonhos também, algumas coisas que eles desejam. Então a Eduarda tem o copinho dela, que é meu aniversário. Aí ela junta as moedas o ano inteiro para fazer festinha. De moedinha em moedinha, ela consegue pagar uma coisa que ela quer. A gente tem sempre que saber poupar e diferenciar os gastos superfluos da necessidade. São questões que são do dia a dia. Com certeza, nós inserindo essa terminologia, esses conceitos, essas habilidades e competências, a gente com certeza está formando indivíduos que no futuro vão estar mais preparados. A forma de decidir, a forma que eu vou me comportar na hora de consumir, na hora de ter os meus gastos, compreender o que é o desperdício, compreender para que serve um crédito, compreender fazer a gestão, saber tomada de decisão em relação a isso. Então se cresce já mais financeiramente educado. Para lidar com o dinheiro, exatamente.